Sabendo da importância do livro como instrumento também gerador de conhecimento, nos últimos 20 anos, a editora, enfim, conta com 50 anos agora, mas sobretudo nos últimos 20, 25 anos, a editora tem recebido o apoio da universidade, que é consciente da função da editora, não só como meio de divulgação, mas também como objeto de pesquisa, produtor de um tipo de conhecimento específico. E estamos falando de uma coisa fundamental no âmbito universitário. Hoje, a Eduspe tem um papel de relevância no mercado editorial brasileiro, com sua identidade própria e muito marcante. Quem olha o catálogo da Eduspe e vê ali reunidos todos aqueles livros, não tem dúvidas que são 50 anos de história reunidos ali naquele catálogo. Quer dizer, todas aquelas obras nas suas diferentes áreas de conhecimento, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, e aí que você vê. Obrigado.